Eu quero mostrar aqui pra vocês uma forma muito top aonde eu venho investindo meu dinheiro que é através da Binomo. Eu conheci a Binomo e me tornei um binomista e eu quero que vocês se tornem também. Lembrando galera que a Binomo é uma plataforma 100% honesta, segura e confiável que é permitida apenas para maiores de 18 anos. Dentro da plataforma da Binomo tem diversas informações aonde você vai aprender a investir o seu dinheiro da melhor forma. E além de tudo você pode estar praticando com o seu dinheiro demo antes de estar investindo o seu dinheiro real. Tem um link meu aqui na descrição desse vídeo para vocês se cadastrarem aonde você se cadastrando você vai receber benefícios exclusivos. E eu quero mostrar aqui pra vocês o investimento que eu acabei de fazer e tive sucesso e quero compartilhar com vocês porque foi muito top. Se liga só. Rapaziada, ó, 20 dólares subindo, hein? 1, 2, 3 e... Vamos que vamos? Hum, não sei não, hein? Será que sobe ou desce? Vamos subindo, hein? Subindo. Vamos que vamos? Aí, aí, agora é esperar, né? Esperar e ver. Aí, o que que vai dar isso aí? Aí, olha lá. Tá correndo aí. Binomo. Será que a gente vai ter sucesso nesse investimento? Isso é a hora, hein? De a gente descobrir. Hum... Tá quase na linha vermelha já, hein? Tá quase na linha vermelha. Se der bom, vai ter um retorno de 28 dólares. Olha! Boa! Vocês viram, rapaziada? Que da hora, mano. E por isso, eu tô indicando a Binomo pra vocês. Lembrando que se cadastrando através do meu link que tá na descrição, você vai receber benefícios exclusivos. E também que a Binomo é uma plataforma 100% honesta, segura e confiável, que é permitida apenas pra maiores de 18 anos. Eu me tornei um binomista e eu quero que vocês se tornem também. Então, já vai no link que tá aqui na descrição e se cadastra, se torne aí um binomista junto comigo. Já tamo aqui pra fazer o teste. E eu comecei a conversar aqui com vocês, porque eu tô vendo que tem uma menina passando aqui, mano. E eu vou tentar abordar, tá ligado? Eu quero ver, mano, como que vai ser a reação dela, sabe? Mas é o seguinte... Oi! Oi, tudo bom? Tudo bem. Viu? É... Prazer. Prazer, Priscila. Nossa, caiu tudo aqui. Priscila, eu fiquei nervoso, porque não é todo dia que eu paro e converso com alguém assim tão bonita que nem você, sabe? Meu, eu mudei pra cá agora, eu era lá de São Paulo, sabe? E eu, tipo, tô conhecendo aqui ainda. É... Eu mudei, tipo, naquele prédio ali atrás, ó. Não sei se você... Sei, sei, aham. Não sei se você vê aquele prédio ali, aquele dos vidros azuis. Você tá morando aqui? Meu, faz uns dois meses que eu tô morando aqui. Dois meses? Recente. Uns dois meses. E antes de qualquer coisa, sabe? Eu mudei pra cá e, tipo, eu não queria arrumar problema, sabe? Sim. Você é solteira? Você é solteira. Você é solteira? Aham. E o que você tá fazendo andando aqui essas horas ainda não? Eu tô andando pra academia. Tendo pra academia? Isso. Pô, que da hora, hein? Da hora mesmo. Tem uma academia aqui perto? Tem, tem uma ali em cima. Ah, já logo ali? Isso. Bacana, hein? Seus horas são muito bonitas, viu? Obrigado. Viu, mas quantos anos você tem? Tenho 24. 24 anos? 24. Caramba, hein? Tenho quase minha idade. Eu tenho 26. Sério? Não tenho. 26. Solteira, bonita desse jeito. Obrigada. Caramba, hein, meu? É uma pena não ter conhecido você antes, né? Então. Mas acho que a sorte bateu aqui, né? É. Você curte moto? Eu curto. Essa moto é essa? É, essa aí é a minha. Bonita. Eu tô dando uns rolê com ela hoje aí. Tô meio perdido na cidade, sabe? Se você quiser que eu te apresento a cidade, tô aqui. Você topa? Eu topo. É que eu não achei que você ia querer assim, sabe? Não, eu amo moto. Passa seu telefone pra mim. Passo sim, passo sim. Passa seu telefone. Você quer dar uma volta? Claro que eu quero. Daria uma volta comigo sim? Sim, com certeza. Coloca aí seu telefone aqui pra mim, ó. Anota aí. Priscila. Priscila. Priscila, que da hora, hein? Deixa eu salvar aqui, ó. Priscila. Você tá gostando daqui? Meu, tô curtindo aqui, hein? Tô curtindo pra caramba, meu. Nossa, você é muito gata, sabia? É, né? Todo dia que eu encontro uma morena desse jeito, não. Bora lá, então? Bora. Bora. Mas você vai querer me levar aonde aqui? Tem, ó. Tenho lá gigapoda. Você gosta de açaí? Gosto de açaí também. Então bora pra um açaí agora. Um açaí? Isso. Sei lá, faz pop pro lugar, não sei. Não sei, pra mim tanto faz. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por que que você tá interessada, assim, em dar uma volta comigo, assim? Ué, você falou que chegou aqui cedo. É que, tipo assim, eu... É que eu gosto de saber, tipo, sinceridade, sabe? Aham. Por quê? Por que eu, sabe? É porque você chegou aqui, você falou que tinha chegado aqui há dois meses, certo? Uhum. E eu quero te apresentar a cidade, véi. Sei lá, se nós fosse por um lugar, por exemplo, um motel, não sei. Bora. Bora? Bora. Tem cara? Vamos. Sério mesmo? Uhum. Falando desse jeito, você tá mordendo a boca aqui, você tá me deixando sem graça, mano. Então vamos, então. Topa mesmo? Topa. Tá, né? Então bora, mas você tem medo de velocidade? Não. Não? Bate na boneca. É, porque, tipo assim, porque minha moto, ela corre bastante. Ela corre bastante, tipo assim, só que ela tem um problema. Sim. Às vezes ela para de funcionar. Não, não tem importância. Essa moto, você vai... Não, eu não sei o que que acontece, sabe? Porque às vezes ela para de funcionar, mas... Coloca aqui o capacete, eu vou dando um tranco nela. Vou dando um tranco nela. Não, essa aí eu só tava colocando o capacete ali mesmo. Ah, eu não ando em moto assim, moço. Desculpa. Não. É a mesma coisa. Não, você falou aquela moto. Fiquei interessada naquela moto, não nessa. Ué, mas eu nem falei nada. Você que se ofereceu para andar de moto comigo. Você se ofereceu para andar de moto comigo, não falei qual moto que era. Mas eu não vou nessa moto, não ando em moto assim. Não vou. Vamos ali, pô. Não vou. Não vou nem vir de mal. Não vou. Tá aqui a moto, é só nós ir. Não, você falou aquela, você tava encostada naquela. Ah, mas é porque, sei lá, eu resolvi encostar. Não. Vamos? Não vou. Tá, vamos, eu vou empurrando aqui. Não, não vou. Eu vou ligando ela. Não, eu não ando em moto assim, moço. Viu? Posso te ligar? Não, nem preciso. Hã? Nem preciso ligar. Caramba, mano. Aí, rapaziada. Você tá vendo o jeito que é, mano? Ela se ofereceu para andar de moto comigo, mano. Não fui eu que ofereci a carona. Eu nem cheguei a oferecer a carona, tá ligado? Você vai entender, mano. O que passa na cabeça dessas interesseiras lá? Foi lá pra cima, tá ligado? Enquanto isso, vai deixando o like aí e se inscrevendo no canal, né, mano? Que bizarro, mano. Que bizarro, velho. Bom, deixa o like aí. Se quer mais teste de interesseira aqui no canal, se inscreve, mano. Tá num lugar muito movimentado aqui de Londrina. E eu tô perto de uma academia, tá ligado? E com certeza, mano, pode passar mais menina por aqui. Então, vamos esperando. CBM Zona tá aqui, ó. Tá esperando aqui, ó. Uma vítima, tá ligado? CBM Zona. Né? Cês tá ligado? E é isso, mano. Deixa o like aí. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Rumo a 13 milhões de inscritos, hein? Brau! Galera, tá vindo uma menina, mano. E acho que eu vou abordar, tá ligado? Tem um pessoal passando aqui atrás também. Mas eu quero abordar a menina, mano. Porque eu tô perto de uma academia, tá ligado? Mano, dá muito certo, velho. Dá muito certo. Só que agora eu vou ficar aqui na Titã, tá ligado? Na Titãzinha, mano. Oi, moça. Tudo bom? Viu? Como que você chama? É que eu mudei pra cá agora. Eu tô conhecendo aqui a cidade, sabe? E eu só tava querendo, tipo, sei lá, fazer amizade. Você não poderia passar seu telefone pra mim, sei lá, seu WhatsApp, a gente conversa. Ou então pode passar seu Insta, eu começo a te seguir, eu viro seu seguidor. Não, não, eu nem tenho Instagram, moça. Não tem Instagram? Não. Não, se você passar seu Insta pra mim eu te sigo, entendeu? Não, nem tenho Instagram. É. Porque, meu, eu mudei pra cá agora, sabe? E eu saí dar um rolê de moto. Tô meio perdido aqui na cidade, né? Entendi. Não. Faz quanto tempo você mudou pra cá? Faz dois meses. Ah. Dois meses. Entendi. Deixa eu seguir você no Insta? Então, não tem Instagram, moça. Eu sigo você lá no Insta, a gente conversa. Se você quiser também uma carona, eu posso te dar uma carona de moto. Não, não, não precisa não, eu tô aqui perto. Ah, é? É. Você tá indo aqui perto? Tô. Se você quiser eu te dou uma carona, a moto tá aqui, ó. Não, não tem certeza não. Tem certeza? Eu só não. Certeza mesmo, pô? Mas, não rola mesmo? Te dou uma carona, passa o seu lápis pra mim. Não, moça, eu nem te conheço. Hã? Eu nem te conheço, como que você tá oferecendo carona assim pros outros? Ah, porque sei lá, eu te achei bonito, achei legal, sabe? Ah, tá, mas eu não queria. Você não quer falar seu nome e tal, mas você parou seu minuto pra conversar comigo, que mostra que você é uma ótima pessoa, uma pessoa legal, né? Ah, tá. Esses olhos seus. Obrigada. Mas eu vou aqui perto, não sei se... Beleza, então, sem problema, então. Não quer nem passar seu Insta pra mim seguir? Não, eu não tenho Insta. Ah, é? Mas meu nome é Patrícia, qualquer coisa. Patrícia o quê? Patrícia... Esse que é o seu Insta? Não, esse é meu nome. Eu vou te achar no Insta. E eu não tenho... Mas eu vou indo lá pra casa então, que eu vou procurar, hein? Obrigado, hein? Vou colocar aqui. O quê? Não tô te ouvindo? Não, na verdade, eu só deixei o capacete ali mesmo. Você tá me gostando daquela moto? Porque eu tenho medo de derrubar essa aqui, sabe? É muito cara. Ah, tem. Mas como você disse que não quer passar nem seu Insta pra mim nada, eu vou indo. Entendi. Ou você quer ir agora? Não, eu só não entendi por que você ficou parada na mão dos outros. Entendi. Não, é porque eu resolvi estar ali mesmo, pra ver o que você achava, não sei. Ou pra quem passar aqui, tentar me roubar. Você quer dizer o meu telefone? Mas eu não quero te incomodar, sabe? Você quer dizer o meu telefone? Você quer passar seu número pra mim? Ah, eu não vejo por que não, né? E seu nome é Patrícia mesmo? Patrícia. Tem certeza? Uhum. Você não tá mentindo o nome pra mim? Só pra mim, sei lá, procurar o nome errado? Não, meu nome é Patrícia mesmo. Mas agora o que é que me garante que você não tá me zoando? Porque, pô, você nem quis saber, só porque eu tava ali com o capacete? É porque eu não me conheço, né, moço? Mas eu mudei de ideia. Mudei de ideia? É. Você é solteira? Sou. 100%? É, eu sou. Não namora, não fica com ninguém. Posso confiar? Sim, né? Pai, então anota seu número aqui pra mim, ué. Anota seu número aí. Mas, hein, vou falar uma coisa. É... Certeza que não tem nada com ninguém? Uhum. Nenhum B.O.? Com uma mulher bonita que nem você, geralmente, sempre tem alguém, né? Sempre tem um carinha atrás, né? Alguém que fica, coisa do tipo. Pior que não, moço. É? Aham, tá aqui, ó, meu número. Hum, tá, né? Então eu vou salvar aqui, tá salvo. Mas e aí, você tá com pressa pra ir pra casa? Não. Se você quiser, sei lá, dar uma volta aí, você me mostra a cidade. Porque, igual eu falei, eu mudei pra cá agora, não conheço nada aqui, sabe? Você quer conhecer a cidade, não conhece nada? Então, meu, olha o tamanho disso, né? Tipo, a cidade é mó grande, tem um monte de coisa aqui. E eu não conheço nada. E eu tô aí, no rolê de morro. Entendi. Bom, se você quiser conhecer a cidade, a gente vai. Você topa? Topo. Bom, no meio tudo bem, ué. Mas, tipo assim, acho que a gente podia fazer alguma coisa a mais, né? Ao invés de só dar um rolê com essa cidade, né? Como assim? Alguma coisa a mais? Ah, não sei. De repente, sei lá, gente, pra um lugar mais reservado, só aí você. O que você acha? Agora, vamos. Você topa? Topo. Topa mesmo? Topo. Pô, então, você falando desse jeito, não tem nem como eu negar, né? Então, vamos. Vamos, então, é. Mas, viu, não tem B.O. pro meu lado. Não, mas... Mas, por isso, por isso, meu nome é Pedrinho. Meus amigos chame Pedrinho, meu nome é Pedro, né? Ah, Pedro. Mas, vem cá, mas por que tinha algum problema aqui? É a aparência da moto? Eu não sei, é porque a gente não se conhecia, não é a aparência da moto. Tem certeza? A gente não se conhecia, eu fiquei com o pé atrás, não sei. Entendi. Bom, então vamos, então, né? Nossa, você é bonita, hein? Caramba. O que você estava? Você estava na academia? Eu estava. Cheguei e eu saí na academia agora. Eita, pega, hein? Aí tem que treinar, né, mesmo, pra ter esse corpo aí? É, mesmo, tem que treinar. Mas, hein, tem que segurar firme aqui, tá? Porque a moto é forte e... Não é perigoso cair pra trás até, viu? Tá bom. Aí você vai querer tomar água açaí antes ou a gente pode, sei lá, ir direto ao ponto? Vamos, vamos direto ao ponto, né? Direto ao ponto? Nossa, aí eu gostei, velho. Aí a gente tá falando mesmo a língua, não tá, não? Eu acho que sim. Então tá, hein? Ó, sabe aí. Já andou nessa moto antes, CB1000? Nunca andei, mano. Nunca andou na CB1000? Pedro, né? Oi? Pedro, né? É, Pedro. Nunca andou. Mas você pode me chamar de Pedrinho. Tá bom, Pedrinho. Pode me chamar de Pedrinho. Eu antes era gordo, eu era o Pedrão, sabe? Vamos embora. Gosta do ronco? É, foi legal. Da hora, né? É alto, né? A outra ronca é do mesmo jeito, viu? A outra ronca é do mesmo jeito. É muito longe onde que você tava indo? Não. Não muito? Entendi. E... E você já fez isso aí antes? Tipo assim, de sair com uma pessoa que você acabou de conhecer e tal? Se interessar apenas... Apenas... Só porque viu que tava com a moto boa? Não, moça. Eu não interessei em você só porque você tava com a moto boa. Certeza? Tá louca. Pô, mas é o que me parece, sabe? Porque, tipo assim... Você viu encostado na moto... E não gostou... Eu não sei onde que eu fui que errei ele, sabe? Será que foi a forma que eu falei com você? Ah, eu só fiquei com o pé atrás, só. Mas eu nunca fiz isso aqui, não. Ah, é? É. Poxa, que estranho, hein? Ó, pensando bem mesmo no seu caso, sabe? Fazer o seguinte, meu. Desce aí, vai. Que você... Eu achei você muito interesseira. Nossa? Desce. Pode descer, vai. Eu não vou levar você junto comigo, não. Não vai pra... Direto ao ponto. Mas não vai pra lugar reservado. Coisa nenhuma. Nossa. Você é bonita e tal, mas você é muito interesseira. Tipo, só porque eu tava na moto ali, você não quis nem saber, meu. E o que tem a ver a moto? Você vai me deixar aqui? É, eu vou te deixar. Acho que você tá no caminho de casa praticamente já, né? Então, boa sorte pra você. E veja se não escolha homem através da moto, né? Nossa, não precisa. Ah, hoje você perdeu sua oportunidade, hein? Se você tivesse sido humilde, eu teria falado que essa seria a minha moto. Do mesmo jeito, a gente teria saído e tomado um açaí. Com todo respeito, eu tô indo embora. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado, rapaziada. E aí, rapaziada. O que vocês têm a dizer? É interesseira sim ou não, mano? Você faria o mesmo que eu? Mano, eu acho que o negócio é o seguinte, velho. Mulher interesseira, a gente tem que fazer o teste, tem que descobrir, mano. Então, não vou levar junto comigo, não tem nada dessa de direto ao ponto, não. É isso, tio. É isso. Vamos que vamos. Vamos pra casa. Mano, voltei pra casa e, mais uma vez, não encontrei o amor da minha vida, né? Vocês estão vendo? Votoca já tá aqui. Titanzona já tá aqui. Eu acho que as mulheres não devem gostar de óleo, não. Eu acho que óleo elas querem na cozinha, porque na moto, mano, elas não estão curtindo. Bom, deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Vou estar lendo todos os comentários. E bom, por hoje é só. Amanhã eu tô de volta. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis, valeu e fui!